Olá meus amigos das redes sociais, nós estamos aqui no bairro Guadalhau, na rua 23 de outubro, próximo aqui uma unidade de saúde que não dá nem 3 metros aqui a distância. Resistindo aqui na rua várias catéria, lama, esgoto, lixo. Está aqui a situação deplorável da administração desse governo, Zé Francisco, com o governo só no papel, só de migué, está aqui a situação da população aqui que mora aqui nessa rua, não aguenta mais aqui, em pleno verão aqui, você vê aqui, muita lama, muito esgoto, lixo, mato. Está aqui uma situação deplorável, o prefeito Zé Francisco na campanha veio aqui e prometeu que no primeiro dia do seu governo iria resolver essa problemática, porque até agora está aqui a situação aqui, viu? Encontra as imagens, não há argumento. Aqui, situação dos moradores aqui é crítica, é de um verdadeiro abandono público. Está aí a situação aí da rua.